Céu de nuvens sobre nós, sob nossos pés, a rua escura, essa noite só nós dois. Nosso abrigo, nosso pé de chuva, caminho devagar, mãos ali encontrar, verdades secretas, o frio que vem do ar, minha boca encontrar. A palavra é certa, se vivo num sonho, não me importa se molhar. Céu de nuvens sobre nós, sob nossos pés, a rua escura. Nessa noite só nós dois. Nosso abrigo, nosso pé de chuva, caminho devagar, mãos ali encontrar, verdades secretas. O frio que vem do ar, minha voz a encontrar. Seu boca aberta, se vivo num sonho. Não me importa se molhar. Não me importa se molhar. Nada é maior, enquanto a chuva cai. Nada mais além de nós. Não me importa se velhar, minha voz a encontrar, o amor. É isso que vem do ar, minha boca encontrar. A palavra certa Se vivo num sonho Por favor não me acordar Se vivo num sonho Por favor não me acordar Ah, eu vivo num sonho Na lança eterna de sonhar Na lança eterna de sonhar Thank you, muito obrigado Obrigado